Bom, meu nome é Fernando Massanori, sou professor da FATEC, a gente vai falar sobre Python e MongoDB, que é um banco nocico, eu estou ficando conhecido mais por esse curso Python para zumbis. Vamos colocar aqui. Ah, está aqui, espera aí. Não, paciência. Então, esse curso aqui, Python para zumbis, que é o que divulgou o professor aqui. Bom, a ideia é a seguinte, essa aqui é a nossa agenda, vocês vão saber por que eu coloquei esse título gozado, né? Pepe Legal, Babalu, é um desenho antigo pra caramba. A gente vai dar uma noção do que é o nocico. Duas das características pelas quais as pessoas estão adotando muito essa tecnologia, MongoDB, alguns demos aí. A gente vai falar sobre um caso especial para a aplicação de BI e dar umas referências. Então, por que esse título? Esse desenho fez sucesso no início dos anos 60. É a mesma época que a IBM começou a desenvolver o SQL. Então, eu coloquei esse título para atender, chamar a atenção de desenvolvedores mais velhos. Essa é a ideia. Mas, se bem que todo mundo aqui é novo aqui, mas a ideia era essa, né? Como que eu comecei, a origem, a entrar nesse mundo nocico? Nocico é uma coisa relativamente recente, 2008, 2009, assim, que está surgindo. Bom, na faculdade sempre me ensinaram que a gente tinha que normalizar as coisas, porque senão ia dar problema de integridade referencial, e que as coisas tinham que ser tudo SQL. Na FATEC, eu comecei a dar uma matéria de projeto de Data Waterhouse, para fazer analytics, a parte de BI. E a gente viu que a gente tinha que desobedecer aquela regra que a gente aprendeu na faculdade de normalizar, inclusive tinha que denormalizar. Por quê? Porque em BI a gente tem que fazer muita agregação, e agregação a gente tem que tirar o join, porque se tiver muito join, você não consegue fazer a sua pesquisa. O segundo caso que eu tive um choque, foi quando eu comecei a fazer persistência de dados de rede social. Hoje em dia, as redes sociais todas devolvem um JSON, e o JSON, ele é todo maluco. Você tem um post, o cara insere um filme, então vou falar um pouco desse início. Bom, no mundo de BI, é comum você ter uma tabela de fatos, que é o quantitativo, o que você mede, e as dimensões, que é o qualitativo. O que você está procurando, o produto, a loja, o onde, como, a promoção, cliente, quem está comprando, e o tempo. Essas são as tabelas, você tem um quantitativo no meio, e qualitativo nas pontas. O problema é que quando você tem uma tabela de produtos, por exemplo, dimensão produto, eu não posso normalizar, porque cada um dos joins, ele tem um overhead muito grande nas agregações. Quando você tem uma transação normal, você ataca um registro. Quando você tem uma transação analítica, você está lendo centenas de milhares de registros, e para aquela centena de milhares de registros, você fizer o join, você está perdido. Então, o que a gente faz? A gente denormaliza. Por exemplo, eu tenho alguns produtos, departamento, padaria. Quando você aprende fundamentos de bancos de dados, o que você aprende? Olha, eu não posso repetir padaria, padaria, padaria. Porque eu tenho risco, de algum momento, uma pessoa alterar o departamento de padaria, e esquecer de alterar os outros. Então, por isso, a gente não tem dados duplicados. O que você faz? Você coloca uma chave 33, toda vez que você pegar um produto de padaria, você vai para a tabelinha ver. 33, quem que é você? Padaria. Quando você altera a padaria por padaria 2, todos os lugares que fazem referência ao número 33 índice, estão com a coisa alterada. Só que, num sistema de BI, a gente não faz isso. Por quê? Porque se toda vez que eu ler os milhões de registros para fazer a minha agregação, eu vou ter que ir lá. Vou consultar. 33, quem que é você? Padaria? Estou perdido. Certo? Eu medi esse negócio, a gente vai mostrar para vocês também as diferenças de tempo. Então, uma das coisas que foi um choque, a transação normal tem um perfil, e o analítico tem um perfil totalmente diferente e eu tenho que quebrar regras que eu aprendi que eu tinha que normalizar as coisas. Então, eu falei, pô, mas por que eu tenho que fazer uma coisa assim que me disseram que tinha que fazer sempre normalização? Então, esse foi o meu primeiro choque. O segundo choque foi o Jason. Sexta-feira, 13, faz pouco tempo que apareceu. Na verdade, a gente está falando de um padrão de troca de dados. Eu faço parte desse negócio chamado Casdinho, que é um cursinho pré-vestibular para poder ajudar crianças carentes, tocado com alunos do ITO. Esse cursinho tem 2.500 candidatos, 2.600 candidatos, e a gente faz um pouco de análise de sentimento para ver o que o pessoal fala nas redes sociais. A gente conseguiu 5 milhões da Fundação Carline para poder melhorar esse projeto. Então, é uma boa grana. Então, vocês veem que apesar de ser uma coisa social, voluntária, o pessoal está ganhando dinheiro para poder tocar e fazer bem. Então, aqui é uma mensagem que a gente pegou do Twitter. Eu não gosto dele, mas você vai ficar rico. Mas como assim eu vou ficar rico? Porque ele é inteligente, vai arrumar um ótimo emprego. Mas como ele é inteligente, como assim? Aquele viado passando no casdinho e eu não. Essa é uma mensagem de uma pessoa que não faz parte dos meus contatos do Twitter. A gente só consegue pegar essa mensagem por um programa que pega todas as coisas que são saindo do Twitter, faz um processo complicado de dividir sujeito, verbo, predicado, utilizando aquele NLTK, e depois ver que determinadas palavras são positivas ou negativas. Só que o problema é que para fazer persistência desses dados, eu não posso utilizar o banco relacional porque os dados, eles têm um formato todo desestruturado. No Facebook é a mesma coisa. Sabe o que é ter vontade de acordar cedo no domingo para estudar? Também não sei explicar, mas é o que eu estou sentindo no momento. Bora casdinha. Uma menina de 12 anos postou isso aqui. Isso aqui jamais vai aparecer na sua timeline do Facebook porque a menina tem 60 amigos. Ela não é... Ela não tem você. Esse tipo de coisa a gente só consegue pegar extraindo dados com o programa. Isso aqui não é importante no sentido de sentimento positivo ou negativo para ver uma marca, mas é bom, por exemplo, para a motivação da equipe. O casinho tem 40 voluntários que não ganham nada, o pessoal trabalha de graça, trabalha sábado, domingo, para o aluno do ITA, é muito difícil acordar para dar aula sábado de manhã, dar aula domingo de manhã, porque tem muita coisa para fazer. Então esse tipo de coisa ajuda na motivação. Mas de novo, se você vai fazer persistência para guardar esses dados, os dados estão no formato JSON que é totalmente desestruturado. E hoje, se você tentar modelar um banco relacional para guardar essas informações, você vai ter muito trabalho. Existem campos opcionais, por exemplo. Se você pegar, por exemplo, o perfil do Facebook de uma pessoa qualquer, esse campo gênero, ele é opcional. Percebi isso, que a gente fez uma brincadeira de hackear fotos, e o pessoal fez o seguinte, uma hackear fotos só das meninas, os alunos do ITA. Aí quebrou, porque em alguns campos, alguns perfis, é permitido o cara não ser nem homem, nem mulher. Então é uma coisa que o Facebook permite, mas para modelar esse tipo de coisa em bancos relacionais, não é simples. apesar de que os bancos modernos têm opção de campos que podem existir ou não, como a última versão do ORAC ou tal. Então, os dados sociais, eles mudam muito. São desestruturados. Os documentos, que são o JSON, eles têm um, isso é uma metáfora da Cristina, que ela escreveu o livro MongoDB, Guia Definitivo, que eu gostei muito, que os documentos que circulam nas redes sociais, eles são bonitos porque eles têm uma identidade, eles são únicos. Eles não têm uma possibilidade de formatar, engessar num banco relacional. Quando eu tenho um não relacional, por exemplo, um JSON, que a gente está falando no MongoDB, a gente tem um formato mais próximo do objeto que o desenvolvedor da aplicação está mexendo. no caso, por exemplo, análise de sentimento ou então uma aplicação que está pegando dados de rede social e persistindo no seu portal, por exemplo. Existem vários bancos que usam documento, o JSON. MongoDB, CautDB, RefinkDB, o Postgre, está escrito é PostgreSQL, mas ele tem opções não SQL. Você pode fazer persistência de JSON no Postgre, inclusive é bem rápido. Então, hoje, existem opções para você fazer persistência desse novo tipo de dado que é desestruturado, que é o JSON. Então, como persistir sem normalizar? A gente é formatado para pensar no One Size de Vidsal. O banco de dados relacional, ele é uma coisa boa, tem muitas vantagens, mas ele é um carro do estilo carro popular. Para você ir da Asa Sul para a Asa Norte, se você tem Volkswagen ou Fiat, você consegue chegar. Agora, quando você tem necessidades específicas, como, por exemplo, persistir dados de rede social, ou então, você tem que fazer análise de relacionamentos, que é os bancos orientados a grafo, ou você precisa fazer agregação massiva, banco colunar, você tem coisas que não funcionam no padrão One Size Vidsal. O NoSQL, ele é mais do que uma tecnologia, ele é um tipo de movimento para suprir necessidades de persistência que a gente não tem no banco relacional tradicional. Então, não é um movimento de oposição, aquele negócio é ruim. O NoSQL é um termo ruim, um termo ruim, mas é um movimento mais do que uma tecnologia. Uma das coisas que as pessoas mais querem nesses bancos, no MongoDB e nos NoSQL em geral, é flexibilidade e esquema dinâmico. Quando você vai desenvolver um blog, por exemplo, você tem que definir no banco relacional tabelas. E todas as tabelas são normalizadas, você tem as gavetinhas espalhadas, e isso é um processo demorado. Quando você quer persistir dados de rede social, por exemplo, a gente não sabe os formatos. E é uma coisa muito interessante que a gente possa ter um formato dinâmico e flexível. A flexibilidade no esquema, o fato de não ter que definir uma tabela, aumenta a produtividade. Quando eu quero pegar dados de rede social, por exemplo, o fato de não ter que definir a tabela e inserir aquela informação de uma forma automática, em muitos sentidos positivo para isso. O banco relacional, ele tem uma orientação à forma como que você armazena as coisas, que são tuplas. Então, eu tenho um objeto carro na minha aplicação, esse objeto carro, ele é persistido na forma de tuplas. Então, eu pego todos os integrantes, as pecinhas do meu carro, e vou colocando nas gavetinhas, que são as tabelas, e nas colunas apropriadas. Quando eu vou pegar o carro de novo, eu monto tudo e vou com o carro. É uma analogia que a gente utiliza para esse negócio. Por exemplo, eu tenho um cliente Ana com seus pedidos, Esse é o objeto que eu estou manipulando na minha aplicação. No lado direito, eu tenho como esses dados são persistidos na forma relacional. Eu pego nas gavetinhas, divido a minha informação, monto e desmonto. Num banco, existe um problema relacional, um problema de impedância. Porque eu tenho aquele objeto que eu manipulo, e eu tenho uma limitação das tuplas, nessa forma de guardar a informação naquelas gavetinhas lá, esse monta e desmonta, que produz um certo delay. No modelo de documentos, eu já tenho toda a informação na forma de um agregado. Então, aqui eu tenho o cliente Martim, aqui, tenho o endereço, cidade de Chicago, eu tenho os pedidos dele, vocês podem ver que eu tenho redundância, mas o meu objeto, a coisa que eu estou manipulando, já está toda montada. Agora, você precisa tomar um cuidado de como você fazer o esquema design, entre aspas, como você vai modelar esse agregado. Porque você vai modelar esse agregado de acordo com a pergunta que você vai fazer. O que a minha aplicação precisa? A minha aplicação, por exemplo, pega dados de pedidos de uma forma separada do meu cliente, ou eu estou sempre pegando os pedidos a partir do cliente. Então, dependendo da forma que você faz a requisição da aplicação, você modela essa coisa separada ou essa coisa junto. Então, por exemplo, no Helpdesk que eu puxo os pedidos a partir do cliente, esse é um agregado mais interessante. Eu tenho transação a nível do documento. Então, por isso que é uma decisão importante eu ver se eu separo ou não separo. Na verdade, toda a parte de projeto é colocar ou não colocar dentro as coisas. No banco relacional, eu tenho um foco na forma como eu armazeno as coisas. No banco, orientado a documento, como eu utilizo as coisas. Então, eu tenho uma abordagem que aqui é botão up no relacional e top down no MongoDB, por exemplo. Eu parto da questão para poder fazer o meu projeto. O segundo motivo pelos quais as pessoas procuram essa terceira, essa forma alternativa de persistência que a gente chamou de nocico, é a escalabilidade. Bom, uma vez o Henry Ford disse o seguinte, se a gente perguntasse para as pessoas o que elas gostariam, elas teriam dito cavalos mais rápidos. A gente está acostumado a pensar numa determinada forma que é escalabilidade horizontal. O Credicard Mastercard na época que eu trabalhava lá, eles tinham que fazer um upgrade do mainframe porque eles sabiam, era dezembro do ano anterior, eles sabiam que dezembro do ano seguinte, eles tinham que fazer um upgrade e esse upgrade ia sair 20 milhões de dólares. Só da máquina, fora o treinamento, etc. Então a gente está acostumado a pensar na escalabilidade vertical. Eu preciso de uma máquina mais rápida para poder atender aquela demanda do Natal do ano que vem. O problema é que a escalabilidade para leituras no banco relacional é trabalhoso se você tentar dividir as coisas que hoje em dia a tendência é você dividir. E para a escrita você acaba deixando de ser relacional na maior parte das vezes. A escalabilidade vertical é complicada naquela época no Credicard já tinha banco distribuído. O DB2 já era distribuído no final do século passado. Mas era muito difícil você fazer a distribuição. Tanto é que o pessoal não conseguia usar. Qual que é a ideia hoje do Facebook da Google é você utilizar várias maquininhas commodities que funcionam como uma só que é o que a gente chama de escalabilidade horizontal. Você particiona. Essas coisas todas que trabalham como um conjunto é o novo paradigma de escalabilidade. Bom, esse paradigma leva a uma necessidade de relaxar algumas coisas. Quando você tem uma informação em muitos lugares, essa informação não está instantaneamente em todos os lugares na hora. Na hora que você faz a transação, todos os seus nós já têm a informação. Então, surgiu um conceito novo que é uma relaxação da consistência que foi chamada de consistência eventual. Que são um alerta. No inglês, o eventualmente consistente tem uma tradução português que pode ser ruim. Às vezes a gente entende eventual e PT-BR como pode não ocorrer. Mas esse eventualmente consistente é que irá ocorrer em breve. é como por exemplo o sistema de DNS você tem uma URL nova e em instantes vai estar disponível para todo mundo. É o sistema da Amazon. Essa ideia ela não é tão absurda. Tem muita gente que escuta falar de eventualmente consistente e rasga as vestes. Lá na época eu trabalhava no Itaú mas eu só encontrei foto de caixa do Brasil. eu devia ter tirado mas essa coisa vai preparando a palestra on the fly. Então a ideia é a seguinte existem transações que são eventualmente consistentes no sistema bancário. Quando você tem um problema de comunicação algumas coisas podem ser realizadas com uma quantidade menor de segurança por exemplo você pode deixar o cara sacar 20 reais por exemplo ou então o cara fazer algumas consultas. Tem dados nos caixas eletrônicos por exemplo de lista negra sempre a gente faz o download para poder se ficar isolado você tem algum recurso. Então quando você tem a partição que é a escalabilidade horizontal você tem um trade-off. Você tem que escolher entre a consistência e a disponibilidade isso aqui não é 0,1 é um degradê você pode aumentar um pouco mais um pouco menos indo para cima em direção à consistência o MongoDB por exemplo ele pode ser fortemente consistente mas aí ele vai ser um pouco mais lento. O Cassandra ele não tem gargalo então em geral ele é mais rápido. O MongoDB por exemplo tem o MongoS que é um cara que coordena os nós. então de uma certa forma você consegue fazer com que ele seja fortemente consistente mas é um gargalo então é o que a gente chama de design trade-off é uma escolha de projeto. O NoCiclo está em muitos lugares começou com esses dois artigos o link vocês podem ler o problema desses dois caras é que eles são proprietários então surgiu uma iniciativa para poder passar as ideias dessa escalabilidade horizontal open source existem vários bancos não dá para falar qual banco é melhor do que um ou outro porque eles são para especificidades que são diferentes eu posso comparar um carro popular Volks com um Fiat mas eu não consigo comparar uma escavadeira com um carro anfíbio ou com uma empilhadeira porque eles não seguem aquele padrão one size fits for all eles tem características particulares bom a gente vai falar do MongoDB em geral uma coisa muito legal desse novo movimento é que em geral ele é open source o documento no EPDF Word é JSON é distribuído tem uma funcionalidade boa em termos de query a comunidade é uma comunidade que está crescendo bastante isso é uma coisa sempre que a gente leva em conta se eu precisar de ajuda para quem que eu vou recorrer certo algumas particularidades eu vou colocar uma referência depois não vai dar para falar nessa palestra mas vocês tem que tomar um pouco de cuidado no esquema design que essa ideia é de fazer a pergunta antes o que a minha aplicação vai precisar para poder modelar o agregado bom um pouco de terminologia database é database mesmo tabela MongoDB é chamado de collection a linha é o documento index é index o join a gente faz embutido por que que eu coloquei esse título pep legal e babalu uma dupla dinâmica porque eles tem é uma melodia comum quando você trabalha com MongoDB você não precisa definir a tabela antes de você fazer a aplicação assim como em python os dados são dinâmicos então isso de uma certa forma faz com que os dois eles tenham muitas semelhanças e bastante sinergia que é uma coisa interessante o o jason que a gente baixa da rede social é mapeado automaticamente para um dicionário que é uma estrutura fácil de você mexer eu fiz o curso da TenGen para MongoDB e eu fiz também o curso da TenGen quer dizer fiz pela metade para Java é traumático traumático tem uma coisa até curiosa no curso de MongoDB para Java developers a validação das suas tarefas é feita em python então o pessoal lá obriga todo javeiro instalar python para ele poder validar as tarefas que ele tem que entregar porque é muito mais simples fazer a validação em python bom quanto mais performático as vezes o banco ele tem menos funcionalidade o MongoDB ele fica no meio termo interessante o relacional ele tem muita funcionalidade porém ele escala com um pouco mais de dificuldade o MongoDB está um bom meio termo o MongoDB não é perfeito não é perfeito quando você fala para uma pessoa do mundo python sobre o gil o cara já olha para o lado desconversa assim o MongoDB até pouco tempo tinha um global lock também você matava segurava todas as tabelas a partir da versão 2.2 não tem mais mas tem algumas coisas de arquitetura que estão sendo melhoradas graças a Deus a estrutura básica aqui de um réplica 7 tem um nó primário e alguns secundários eu leio e escrevo no mestre e nos secundários normalmente eu leio e eu posso fazer uma configuração para ter consistência forte ou consistência fraca dependendo do que a minha aplicação necessita as gravações também tem uma opção de gravação sem resposta por exemplo a gente vai explicar em alguns contextos isso aqui porque é interessante cada um desses réplica 7 você também pode fazer sharding o que é sharding eu posso pegar o cliente de A até Z até C para o shard 0 de D até F para o shard 1 e assim por diante isso aqui é automático agora tem uma feature nova na última versão do Mongo que eu consigo fazer um shard aqui também vou falar fazer algumas demos tem um caso que achei interessante eu não trabalho na Easy Taxi mas achei muito interessante o caso deles é uma firma que começou lá no Rio de Janeiro que faz você chama o taxi o taxi vai aparecendo na tela do seu celular até que ele chega no local onde você está então você consegue ver se ele está chegando ou não então o problema é que as informações da aplicação são muito diferentes quando você vai implantar o Easy Taxi para o México ou até para o Ceará então os dados são muito diferentes no Rio de Janeiro Ceará México então o MongoDB para eles foi muito bom por causa do esquema livre eles não precisam ficar fazendo várias tabelas para contemplar todos os casos outra coisa interessante o MongoDB tem essa flexibilidade de você poder fazer uma coisa mais consistente ou menos consistente então eles têm a posição do GPS que o taxi manda de tantos em tantos segundos o taxi manda a posição e aparece lá na base então eles usam aquele Fire and Forget que é uma transação assim que eu mando uma gravação e nem espero a resposta se der errado paciência mas nesse caso é interessante porque o taxi está mandando tempos em tempos então se você perder uma das transações de mapeamento de GPS não tem problema porque daqui a 10 segundos eu tenho uma posição correta e o cliente ele vê o taxi chegando tem um link aqui para uma oficina completa que eu dei no Fizzly o MongoDB é simples MongoDB aqui coloca no ar cliente tem aqui deixa eu pegar uma colinha aqui de coisas curtas que dá para fazer em pouco tempo bom a primeira coisa que você faz aqui dá um help para ver todas as coisas que você tem assim para buscar aqui show DBs o MongoDB ele não é econômico então toda vez que ele cria uma collection uma tabela ele já aloca 200 mega mesmo que você tenha um registrinho de 10 bytes então já vou avisando assim então quando vocês tiverem que fazer teste unitário vocês precisam de algum framework para você poder fazer na memória para você não ficar criando 200 mega para cada coisa tem um Ming de um cara da SourceForge aqui meu use test show collections aqui são as minhas tabelas não tem muito segredo vamos fazer uma aplicaçãozinha rápida lá no naquele link tem um tutorial completo que eu dei no fiz um tutorial de duas horas aqui tem um crudezinho básico para você ir remover as coisas o find retorna um cursor aí você tem que iterar o find1 retorna o primeiro que você encontra você remove o post aqui vocês podem ver que não tem muito segredo aqui se a collection não existe o database não existe ele cria automático então ele é muito flexível aqui eu vou colocar uma aplicaçãozinha web no ar aqui usando o bottom aqui ele está chamando aqui o MongoDB e no MongoDB aqui eu pego aqui hello pep legal e babalu então vamos alterar esse registro lá vocês verem vocês verem que é bem simples esse negócio aqui vamos remover aqui vamos inserir aqui save ops ah faltou adicionado aqui você sabe que a pessoa que mexe com o python tem uma certa ojeriza de chaves tem um cara na comunidade que fez um frameworkzinho só para vocês não terem que colocar a chave aqui aí hello MongoDB e tal facinho né deixa eu ver se tem alguma coisa mais rápida que dá para colocar vou fazer umas queries aqui simples eu estou supondo aqui que vocês mais ou menos são iniciantes quem já é cobra no MongoDB me perdoa aqui mas eu como professor eu sempre procuro fazer exemplos simples aqui já tem uma collection aqui estou pegando os estudantes aqui e tal então a forma aqui da query e os seletores aqui do que eu quero mostrar o que eu não quero mostrar tem esse underline ID que é um número grandão que é um identificador único independente de qual nó você está então ele tem uma regra de composição que tem várias coisas o número do processo o número do nó então teoricamente isso aqui é um identificador único só que ele é muito grande às vezes você não quer mostrar ele aqui o score aqui dos meus alunos eu estou colocando num range então também não tem muito segredo aqui relativamente fácil fazer queries aqui eu estou pegando dados do Reddit o Reddit tem uma API JSON eu não tenho um database Reddit não tenho uma collection stories se a minha internet estiver ok espero que esteja aqui se a minha internet estiver lenta ah, beleza então o que eu fiz eu baixei as notícias do Reddit de agora criei um database e Reddit criei uma collection então vamos ver ops use reddit edb.stories.find está aqui então são vários dados aqui de agora guido wrote the original toolset então são notícias frescas aqui aqui se você quiser você pode ver que todos os campos que vieram o número de comentários o link que vem nos dados do JSON a gente conseguiu fazer persistência sem definir nenhuma tabela automaticamente só que é bastante flexível dá para vocês pegarem o jeito da coisa na palestra que eu dei no Fizzly tinha uma menina que trabalhava numa empresa de telecom ela falou pô, mas como é que a gente faz coisas de BI que é essas agregações massivas aqui bom, essa parte de analytics está muito popular entre os bancos de dados proprietários ano passado a SAP comprou a Sybase tornou o Sybase colunar colocou ele em memória semana passada a Oracle lançou um banco em memória colunar então o que esse colunar tem que é bom para poder fazer a parte de BI bom três anos atrás eu fiz esse benchmark aqui com um banco open source chamado LucidDB para mostrar para comparar então a gente fez umas perguntas quais gêneros de filme geram o maior conteúdo é um banco de dados open source que é tipo Netflix então todas as alocações locações vendas de filme não sei o que é uma base open source que a comunidade de Pentaho criou então eu tenho como que o meu lucro está evoluindo que hora do dia os clientes compram mais e tal e um aluno meu fez o benchmark aqui são dados que são queries que leem muitos registros milhares e milhões de registros então num banco relacional um SQL a query demorou 31 segundos quando se demora isso o cara vai embora normalmente é muita coisa num banco colonar 3 segundos é uma coisa aceitável então o banco colonar por que que ele tem essa vantagem para agregações massivas porque o banco relacional eu tenho que fazer o full scan do registro se eu tenho 150 atributos eu estou fazendo agregação por um atributo eu tenho que ler milhões de registros estou fazendo o full scan é um dos fatores de todos os todos os atributos toda a linha num banco colonar eu guardo a informação assim nome 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 fisicamente endereço 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 fisicamente CEP 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 então a ideia do banco colonar é a disposição física em vez de ser o registro é a coluna aí você consegue ter otimizações de performance nessa coisa aqui de agregação e o MongoDB a menina perguntou aí eu na palestra que é na oficina que eu dei estava uma desenvolvedora do MongoDB que é a Emily Stolf fiquei até constrangido assim porque a menina está assistindo aqui eu sei pouca coisa bom ela me respondeu também a gente perguntou para outras pessoas no MongoDB eu tenho uma flexibilidade que eu consigo criar índice em qualquer atributo então qualquer um dos campos que eu tenho no meu agregado eu consigo colocar um índice então dessa forma eu consigo ter a mesma performance que o banco colonar para aqueles atributos que eu fiz índice então é a possibilidade de ter vários índices para os atributos que eu estou fazendo agregação massiva o pessoal também me deu uma sugestão que fora o pessoal costuma fazer charding da tabela de fatos tabela de fatos é uma tabela que ocupa 90% do espaço no sistema de BI 10% são as dimensões e aí você duplica as dimensões para cada réplica então por exemplo tabela de produtos de uma rede de supermercado são 300 mil registros aí você coloca os 300 mil repetidos em cada uma das réplicas tem um drawback esse negócio de índice no Mongo ele ocupa um espaço danado assim né então vocês precisam tomar cuidado que não dá para vocês fazerem como num banco colonar se você tiver 150 atributos o colonar permite você ter 150 índices né aqui no MongoDB não vai dar para fazer isso porque ele ocupa muita memória sugestões para vocês se aprofundarem tem esse curso que é muito bom gratuito segunda edição a education temgen.com ah é verdade mudou eu vou consertar esses slides já estão disponíveis no slideshare é só vocês darem uma olhada no na hashtag python Brasil eu twittei esse negócio no facebook também mas hoje eu vou consertar isso aqui que eles mudaram o intengen para o MongoDB esse livro eu acho bacana é um livro a segunda edição está bem completa ele fala de tudo todas as coisas são necessárias para o MongoDB gosto muito desse livro tem ele aí a Emily Stolf essa moça aqui que estava assistindo a minha palestra ela entende pra caramba de esquema design que é uma coisa particular para a parte de de projeto então tem esse link tem uma apresentação dela aqui sobre esquema design esse é um livro recente é fininho sobre alguns design patterns para MongoDB esse livro tem código em rub mas é facinho também de ler sete databases em sete semanas foi traduzido agora o NoSQL agora na nova tech lançou como o NoSQL essencial é um livro mais de conceitos é uma palestra que eu assisti no Google I.O. 2012 muito interessante esses dois caras um cara ataca o SQL o outro cara ataca o NoSQL eles ficam brigando então um fica falando as vantagens e o outro ataca os defeitos eles ficam passando todos os conceitos todos os pontos positivos de uma e outra opção ao longo da palestra muito divertido aqui é bem técnica o cara fala to face e commit como é que você faz aqui e tal etc então e aí eu abro para perguntas já estourei meu tempo faz tempo mas vixe Maria a gente tem que tirar foto é o negócio é tirar foto bom pessoal esses são meus dados se vocês quiserem podem me adicionar no Facebook no Twitter esses slides já estão disponíveis e é melhor a gente correr porque senão a gente não sai na foto de dizer é a e e e e e e